A Série Ouro do Futsal Gaúcho está chegando nos seus momentos decisivos e neste sábado, às 7h30 da noite, tem Jogão aqui na TVE. O que nós vamos acompanhar, Choco? A sua Eva e o Inhão Independente no Parque do Chimarrão. Bom, e a Adriane Lacerda vai trazer todos os detalhes da quadra? Estarei lá de olho nos lances e entrevistando técnicos e jogadores para levar tudo até você. É neste sábado, a partir das 7h30 da noite, Série Ouro do Futsal Gaúcho aqui na TVE. Fique ligado! Fique ligado!